Oi gente, tudo bem? Meu nome é Edilene, eu moro no Rio de Janeiro e eu sempre gostei muito de artesanato. Eu não faço como fonte de renda, para ter uma renda extra. Eu faço por distração, terapia, que relaxa bastante, né? E para presentear, eu gosto muito de fazer coisas e dar de presente. Eu conheci a dica no YouTube, porque eu costumo ficar olhando o YouTube, vídeos novos sobre artesanato, não sei. Alguma ideia, alguma coisa nova, diferente e que talvez eu goste para tentar fazer. E daí o YouTube sempre dá sugestões do que você pode assistir através do outro que você pesquisou. Daí tinha um vídeo da dica ensinando como fazer um enfeite de porta de maternidade. Eu achei lindo, aí fui assistir e fiquei surpresa com a explicação, porque era super detalhada, clara, né? Não deixava dúvida pelo meio do caminho, pular de uma etapa para outra sem antes concluir a explicação total. E geralmente, né? A maioria dos vídeos que a gente vê no YouTube são assim. Começa a explicar no meio do que está fazendo ali, pula já para a próxima etapa e você fica ali com cara de paisagem. Aí o da dica não, explica todo o passo a passo, como faz, como dá o acabamento, enfim, tudo. E daí eu fiquei apaixonada. Eu falei, nossa, mas explica direitinho, né? E comecei a olhar outros vídeos dela, inclusive os vídeos de forração de caixa de MDF com tecido. Fiquei apaixonada, adorei todos os vídeos dela e, enfim, sempre ficava vendo, tentando aprender de forma, né? Mas, mas bacana. E quando ela anunciou que abriria uma nova turma do curso do Clube Mulheres Criativas, eu super me empolguei, quis entrar para aprender mais, para ter mais acesso aos outros vídeos que ela teria, né? Então, eu entrei, hoje eu faço parte do clube, adoro, as aulas são muito detalhadas, são bem explicadas, né? Eu gosto muito, de verdade. E agradeço muito a Gica por poder, por compartilhar com a gente esse conhecimento, né? Essas, essas maravilhas que ela faz. Gica, obrigada pela sua generosidade, sucesso sempre. E, quem sabe um dia, né? Eu não fico assim, igual você, aprendendo de pouquinho em pouquinho, né? Quem sabe eu não chego lá. Obrigada, tchau, gente.